A paz do Senhor, como vai você nesse período de pandemia, nessa quarentena? E não é que nós estamos já iniciando o nosso terceiro trimestre de 2020, esse ano atípico, onde nós estamos nos reinventando e já estamos aqui no terceiro trimestre de 2020. Nesse trimestre nós vamos estudar uma reedição, na verdade, de uma revista de 1993 da CPAD, cujo comentarista é o pastor Eurico Bergsten, pastor e missionário que já descansa no Senhor, mas que prestou um relevante serviço para a Igreja Brasileira, para a nossa Assembleia de Deus aqui no Brasil. Então, espero que você desfrute desta lição, desta revista especial que nós escolhemos aqui fazer para vocês. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E desfrute agora da primeira lição, a lição de número 1, onde nós vamos estudar sobre a eficácia da oração, sobre o despertamento necessário para o povo de Deus, tá bom? Assista até o final, no final eu tenho mais um recado para você, não vá embora, Deus abençoe sua vida, boa aula, até mais. Muito bem, então vamos à nossa aula de hoje, a lição de número 1, só apresentando aí a nossa revista, que é uma edição especial da CPAD, uma edição que, na verdade, a primeira edição foi em 1993, com o comentário do pastor Eurico Bergsten, que prestou um relevante serviço às nossas igrejas aqui no Brasil. E o tema principal é os princípios divinos em tempos de crise, A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Um tema muito relevante, porque estamos vivendo, de fato, um tempo de crise, mas que sabemos também que a igreja precisa ser despertada para orar, para que possamos ter esse avivamento também, que é um conceito bem diferente do que imaginam alguns. Mas tudo bem, vamos lá. Então, note aqui que nós temos que, antes de qualquer coisa, falarmos um pouquinho sobre a história do cativeiro babilônico. É importante falarmos sobre isso, para que possamos entender todo esse contexto histórico, antes de entrarmos propriamente dito na lição. E o contexto histórico se resume, não é tão complicado, porque nos mostra o seguinte, depois de tantas ameaças, Judá é dominada por Babilônia, conforme profetizou Jeremias. A mensagem de Jeremias era impopular, porque conclamava o povo a que se submetesse à dominação estrangeira, como se fosse uma disciplina do Senhor. Ora, imagina conclamar o povo, olha, vocês precisam ser submissos aos estrangeiros que vão invadir a nossa terra, porque isso é da vontade do Senhor, que a gente passe por esse processo para aprendermos alguma coisa. Parece um absurdo, mas era de fato o que Deus queria para aquela nação de Judá. E isso nos mostra que as situações que vivemos sempre nos ensinam, que se disciplinar nada mais é do que ensinar. Mas para entendermos o cativeiro da Babilônia, é preciso termos conhecimento da situação política do povo hebreu. Os hebreus estavam vivendo o período dos reis. O rei Salomão havia morrido, deixado seu filho Roboão como sucessor. Apesar do governo de Salomão ter sido grandioso, também foi muito dispendioso, sendo marcado pela enorme tributação do povo e pela imposição de trabalhos pesados para a execução de obras estatais. Quando Roboão sobe ao trono, se recusa a realizar uma reforma tributária e causa discordâncias. Estas acabam por levar ao conhecido cisma hebraico. Todos sabemos dessa história. Dez tribos se unem ao norte, formando o reino de Israel. E as tribos de Benjamim e Judá se unem ao sul, formando o reino de Judá. Com isso, os hebreus enfraquecem seu poder político e militar, tornando-se vulneráveis a ataques de outros grandes povos. Em 586 a.C., o reino de Judá foi conquistado por Nabucodonosor, soberano do segundo império babilônico, que tomou Jerusalém, destruiu o templo de Salomão. Os judeus foram levados para a Babilônia e lá ficaram exilados e se tornaram escravos. Esse momento da história ficou conhecido como cativeiro da Babilônia. Para os hebreus, esse período da história foi considerado como um castigo de Deus, pois o povo se afastou de seus preceitos. É importante lembrar que nem toda a população do reino de Judá foi levada para a Babilônia. Alguns buscaram refúgio em outras terras. Entretanto, a classe dominante foi completamente exilada e escravizada. Imagine você a classe dominante de Judá sendo exilada e escravizada. Politicamente, esse exílio ocorreu para que o império babilônico mostrasse seu grande poder sobre os povos conquistados e conseguisse mantê-los sob seu jogo. Como era comum, nesse período da antiguidade, esse tipo de guerra para domínio, para conquista de território e também de poder. O cativeiro da Babilônia só terminou quando a cidade babilônica foi conquistada pelo rei persa, Ciro, em 539 a.C. Ciro permitiu que os judeus retornassem para a Palestina e reconstruíssem o Estado Hebreu, desde que fossem subordinados à Pérsia e respondessem aos seus interesses, ou seja, aos interesses de Ciro e da Pérsia. Para entendermos o cativeiro da Babilônia, nós temos que entender essa situação política que estava acontecendo. Então, que fique bem claro e registrado essa história do cativeiro babilônico que, acima de todo esse contexto histórico que nós acabamos de ver, além desse contexto histórico todo, o principal é saber que realmente Deus usou o cativeiro da Babilônia para ensinar algo ao seu povo. Já estavam divididas as dez tribos do Reino do Norte, chamada Israel, as duas tribos chamadas o Reino de Judá, mas mesmo assim, todos eles precisavam passar por experiências que Deus os permitiu que passasse para ensinar algo a eles. Pense nisso. Talvez a situação que você está vivendo nesse momento seja uma permissão de Deus na sua vida para ensinar alguma coisa para você. Às vezes é difícil aceitar as situações, é difícil aceitar aquilo que se apresenta diante de nós, mas temos que ter esta visão espiritual e saber que tudo colabora para o nosso bem. E se tudo colabora para o nosso bem, tudo servirá para o nosso crescimento, mesmo os momentos mais difíceis, de dor, de tristeza, talvez, quem sabe, de enfermidade, enfim, todos os momentos ruins que passamos, eu creio que são permitidos por Deus para que possamos aprender e tirar deles, extrair deles grandes lições para a nossa vida. Ok? Muito bem. Vamos em frente. Agora nós precisamos, então, entrar de fato na nossa lição. Então, note que aqui nós temos a lição de número 1 do terceiro trimestre dessa edição especial, que traz o título Daniel ora por um despertamento. E é muito relevante e importante este exemplo de Daniel, porque ele realmente traz um exemplo fantástico para as nossas vidas e é o que a gente vai ver a seguir. Tá bom? Nós temos o nosso texto áureo que diz o seguinte, Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A verdade prática diz, o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Seguindo em frente, nós encontramos o objetivo geral, que é conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nestes dias trabalhosos. E os objetivos específicos, apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração, pontuar a resposta divina às orações de Daniel e destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. A nossa famosa leitura bíblica em classe está registrada no livro de Daniel, capítulos 9, versículos de 1 ao 3, depois capítulo 6, versículo 10, e ainda capítulo 2, versículos 17 ao 19, e por fim, Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Leamos. Daniel 9, 1 No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído o rei sobre o reino dos Caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém era de setenta anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, com robos, jejum e pano de saco e cinza. Daniel 6, 10 Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 2, 17 Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto de sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite e Daniel louvou o Deus do céu. Esdras, capítulo 1, verso 1 No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino como também por escrito dizendo Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e ele me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo seja seu Deus com ele e que suba a Jerusalém que é em Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel e ele é o Deus que habita em Jerusalém e todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém então essa é a nossa leitura em classe então notamos aí na leitura bíblica em classe sobre a posição de Daniel quando orava a Deus e também o cumprimento e a resposta de Deus para as orações de Daniel algumas considerações importantes a respeito da vida de Daniel temos aí Daniel uma figura um desenho representativo de Daniel orando e é importante a gente analisar um pouquinho a vida deste servo de Deus chamado Daniel porque ela traz lindos ensinamentos e exemplos para nossa vida nos dias de hoje Daniel foi levado junto com Judá cativo para Babilônia ele era ainda um adolescente e logo nos primeiros capítulos do seu livro o livro de Daniel nós encontramos relato da vida de Daniel o primeiro grande ponto de partida de exemplo para nossa vida quando Daniel ainda era um jovem adolescente talvez que ele recusou a se contaminar com os manjares da Babilônia e eu acho interessante esse contraste que eu encontro quando eu paro para pensar e analisar um pouquinho sobre o cativeiro babilônico que quando nós olhamos o salmo se eu não me engano se não me falha a memória é o salmo 127 que fala junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos nos lembrando de Sião eu sempre gosto de pensar nesse contraste de atitudes enquanto alguns sentavam e choravam junto aos rios da Babilônia outros tinham atitudes como essa de Daniel e os seus companheiros que no primeiro momento resolveram não se contaminar com o manjar do rei não se misturar com os costumes mesmo que seja um costume alimentar do povo de Babilônia mas além isso foi só o começo ele passou um bom tempo e nós vamos ver já já quanto tempo que durou mais ou menos que vocês já sabem o cativeiro mas durante todo esse tempo de cativeiro Daniel mostrou-se fiel a Deus principalmente e deu um bom testemunho aos homens então veja Daniel por exemplo quando ele foi lançado na cova dos leões por não obedecer aquele edito do rei que na verdade foi uma trama das pessoas que cercavam Daniel dos outros líderes porque Daniel nesse período exercia uma função de liderança na Babilônia e eu acho isso fantástico porque quantas pessoas que não percebem aquilo que Deus tem colocado em suas mãos e a oportunidade que Deus tem colocado em suas mãos de liderarem em Babilônia não era em Jerusalém era em Babilônia Daniel estava cativo e ele ele assume importante cargo na administração do Império Persa de Dário e ele passou pelos reinados de Nabucodonosor de Belsazar de Dário e se pegou ainda Ciro né e note que que Daniel sempre foi fiel testemunhou em terra estranha né foi um ótimo trabalhador suas características era fiel a Deus era honesto com os homens né era uma honestidade tão incondicional de Daniel que suscitou hostilidade e inveja perante seus colaboradores ou seja o famoso ciúme né veja nós temos que tomar como exemplo a vida de Daniel devemos ser como Daniel honestos trabalhar com perseverança e alcançar um bom desempenho né foi tão bom o desempenho de Daniel que eles não seus inimigos não acharam motivos para o condenar né felizes são os crentes os cristãos que não dão motivo algum de serem acusados né que honram o seu compromisso com o Senhor e que a despeito de qualquer decreto sempre demonstram que são fiéis a Deus né porque o decreto foi preparado exclusivamente para a vida de Daniel porque ele orava como nós lemos lá na lição bíblica no capítulo 6 verso 10 ele se colocava de joelhos três vezes ao dia e lá ele falava com o Senhor buscava o Senhor e quando saiu o decreto era uma trama né que os seus inimigos observaram que não tinham nada motivo algum para o acusar e resolveram então criar aquele decreto sem que o rei soubesse e por causa disso o rei perdeu o sono tentou mudar o decreto quando ele soube que Daniel estava envolvido que havia caído na própria armadilha que o rei sem saber foi induzido também a imputar aquele decreto promulgar a promulgar decreto melhor dizendo e aí o rei nem quis festa mandou que os músicos saíssem da sua presença não quis um jantar festivo com todas as ondas de rei porque ele estava preocupado com Daniel o seu servo fiel o seu servo honesto o seu servo trabalhador o seu servo o seu líder político que era um cargo político que era honesto raridade mas Daniel era honesto o que eu acho interessante era que Daniel governava era líder político e ele governava não só para os seus para os hebreus era difícil mesmo porque era um cativeiro mas ele fez com toda a lisura honrou os seus compromissos perante o rei e perante Deus acima de tudo enxergamos claramente aqui que Colossenses 13 23 se cumpria facilmente na vida de Daniel porque ele fazia tudo como se estivesse fazendo para o Senhor e assim ele fez como se estivesse fazendo para Deus e obteve a confiança dos reis de todos os reis por onde ele passou e o Senhor deu o grande livramento para ele na cova dos leões que não vão entrar aqui no mérito mas que vocês conhecem bem e sabem bem desse episódio na vida de Daniel porque Daniel é um grande exemplo para nós tá bom muito bem vamos lá então olha dentro dos objetivos específicos apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para oração o tema um da lição o tópico um da lição Daniel foi despertado para orar por que que Daniel foi despertado para orar a resposta nós vamos encontrar lá em Jeremias 29 e 10 onde o Senhor diz ali claramente que apenas 70 anos apenas no tempo de Deus que para os que estavam cativos lá 70 anos não não foi fácil mas o cativeiro de Babilônia durou aproximadamente 70 anos e Daniel atento que estava a esta profecia e por ter intimidade com Deus aquelas intimidades que permitem que os servos perguntem a Deus sobre determinadas situações e Daniel pergunta e ora ao Senhor como nós lemos também lá no trecho da leitura oficial da leitura bíblica em classe nós lemos claramente que o Daniel ele se dirige a Deus ele diz e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogo-se jejum e pano de saco e cinza por que ele buscou o Senhor assim? porque ele entendeu pelos livros que o número dos anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias haviam de acabar as assolações de Jerusalém era de 70 anos e pelas contas dele esses 70 anos já havia acontecido então é isso que Daniel faz Senhor 70 anos já se passaram provavelmente bem depois do episódio dos leões na cova dos leões ele tinha 80 anos então aqui Daniel já é um senhor já é um idoso e ele questiona Deus fala Senhor olha o tempo está se findando já deu aí esse tempo então esse foi um motivo que despertou Daniel a orar foi um dos motivos depois o outro como ele orava três vezes ao dia como nós vimos lá e depois vemos que o Senhor cumpriu aquilo que ele havia prometido a Daniel então aqui o fato é Daniel ora por um despertamento Daniel se coloca adiante do Senhor intercedendo não só por ele mas principalmente pelo povo de Deus pelos hebreus se coloca adiante do Senhor para conclamar e pedir que o Senhor tivesse misericórdia porque os 70 anos de cativeiro babilônico já deviam ter terminado e ele pede isso ao Senhor que cumpra aquilo que o próprio Senhor prometeu muito bem aqui é importante entendermos então já que o assunto nos traz aqui a ideia de oração a ideia de buscar ao Senhor em oração em tempos de crise e é importante a gente pensar na atitude qual a nossa atitude uma atitude importante na oração e sem enrolar muito nós percebemos que essa atitude importante na oração é a humilhação quando a gente fala em humilhação como eu até disse numa aula dessas aí no segundo trimestre que nós encerramos eu disse que ser humilde não significa ser capacho não significa ser pisado pelos outros significa ser você mesmo e ter uma atitude de oração é exatamente isso é ser você mesmo na oração porque Deus conhece a sua vida Deus conhece o seu interior Deus conhece o seu coração e Deus conhece você até mesmo mais do que você mesmo você acha que você se conhece não duvido que você se conheça mas eu quero te dizer Deus conhece você mais do que você mesmo então aí nós vemos aqui a humilhação na oração e pra gente exemplificar bem essa atitude importante que devemos ter na oração basta olhar para a parábola do fariseu e do publicano que vocês conhecem muito bem onde o Senhor advertiu sobre a importância da humildade de espírito quando nos aproximamos de Deus em oração então aí tem uma figura uma imagem que representa claro que exageros a parte aqui de você colocar o seu rosto em pó mas antigamente a gente colocava a gente orava era muito comum a gente vê nas igrejas pessoas que coloquem o rosto em terra hoje na igreja é um pouco mais difícil mas talvez em casa existem pessoas que ainda tem esse tipo de atitude mas aqui o gesto colocar o rosto em terra é apenas um gesto porque o que na verdade de fato vai fazer toda a diferença no momento no seu momento de oração a Deus é a sua atitude do coração seu coração está desprovido de orgulho está desprovido de vaidade se não estiver a sua oração vai ficar pesada e como diria um pastor que eu conheci muito não vai passar do teto tem oração que não passa do teto quanto mais chegar ao céu então é isso que o Senhor adverte em Lucas 18 e 14 sobre a atitude importante na oração que é a humilhação na oração e a parábola do fariseu e do publicano ela nos nos relata exatamente essa atitude vejamos aí um pouco mais na frente agora no próximo slide o fariseu estava confiante em si próprio com as suas com as coisas que fazia ou deixava de fazer quanta diferença do publicano que humilhando-se diante de Deus encontrou perdão note então essa essa imagem é bem interessante porque o fariseu orando confiante em si próprio e o publicano diz a bíblia que ele não tinha coragem nem de chegar perto ele não queria nem entrar estava aí a porta tinha vergonha mas o seu coração estava contrito porque ele buscava ele precisava do perdão o fariseu achava-se confiante em si próprio porque achava que as suas obras o salvariam tem muita gente que confunde isso hoje é claro que temos que ter cuidado porque a nossa conduta nós temos que ter boas obras dentro da nossa conduta nós temos que velar pelas boas obras mas as boas obras não podem ser base para acharmos que temos privilégios diante de Deus se fazermos boas obras como cristão não seria nada mais do que a nossa obrigação se é que podemos dizer assim porque para isso fomos chamados para ser salvos e praticarmos as boas obras então as nossas boas obras não pode servir de justificativa para ter privilégios diante de Deus ou achar que por ter boas obras que são os melhores do que os publicanos como mostra a imagem e como o fariseu na parábola que Jesus conta ele se sentia orgulhoso e achava que não era igual ao publicano então essa é uma grande lição para aqueles que buscam a Deus em oração a atitude importante na oração é exatamente ter um coração contrito humilde diante do Senhor então note que o fariseu estava confiante em si mesmo o pobre publicano não estava totalmente dependente de Deus mas graças a Deus que o nosso Deus ele julga sabiamente e só ele conhece a atitude de cada um então aqui mostra bem isso e como trouxe aqui para a gente fechar esse primeiro ponto eu achei interessante as palavras as palavras desse teólogo escocês William Barclay que mostra aqui na parábola sobre a oração ele ressalta três pontos que eu achei muito interessante para comentar com vocês aqui o primeiro nenhum orgulhoso pode orar o segundo ninguém que menospreze os seus semelhantes pode orar e terceiro a verdadeira oração brota da aproximação de nossas vidas a de Deus então se a verdadeira oração brota da aproximação de nossas vidas a de Deus então é claro que os outros dois pontos são destaques para nós olha que forte isso nenhum orgulhoso pode orar porque o fariseu estava todo orgulhoso até pode orar e quando ele diz aqui pode orar significa que ele pode até pronunciar palavras mas orar não é isso não é uma atitude arrogante e orgulhosa ninguém que menospreze os seus semelhantes pode orar ou seja não adianta você menosprezar os seus semelhantes o dia todo e chegar a noite e achar que você vai dobrar o seu joelho vai orar porque as suas boas horas você vai estar na mesma oração do fariseu e isso não é bom então se você quer ter uma vida de oração de aproximação de Deus através da oração preste atenção nisso tire do seu coração todo o orgulho toda a vaidade toda a soberba toda a arrogância e valorize o seu semelhante aqueles que estão próximos a você porque senão a sua oração de fato não vai passar do teto tá bom vamos em frente então o outro objetivo é pontuar a resposta divina as orações de Daniel o item 2 da lição que diz a resposta as orações de Daniel a resposta divina as orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo permitindo entre outras ações que o povo retornasse para ajudar e reconstruísse o templo então esta foi a principal resposta e eu acho interessante este comentário porque a resposta da oração nem sempre vem no momento que nós mais precisamos às vezes ela vem demora um certo tempo e isso demanda ter paciência também da nossa parte mas o fato é que o Senhor tem tudo conforme a sua vontade e o fato dele levantar Ciro era porque também Deus precisava mostrar através da vida de Ciro que ele é o Senhor então Deus às vezes trabalha por alguns caminhos que nós não entendemos e às vezes o tempo de Deus nós não entendemos mas tudo tem um propósito de Deus porque Daniel obteve a resposta através de Ciro mas realmente porque já estava se passando os 70 anos que Deus havia falado que ia ser os 70 anos do cativeiro de Judá no cativeiro babilônico do povo hebreu em Babilônia então a resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo então isso incluía dentro da resposta Deus levantar a Ciro para abençoar quem? o povo de Deus os hebreus permitiria entre outras ações que o povo retornasse para ajudar e reconstruísse o templo não era só retornar simplesmente para ajudar mas o grande propósito era reconstruir o templo como nós vamos estudar ao longo de todo esse trimestre muito bem outro objetivo específico destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus o resultado de um despertamento proveniente de Deus o rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como Senhor dos céus e por isso foi muito abençoado pelo Todo Poderoso note então aqui corroboram o que eu disse anteriormente que a resposta de Deus para a oração de Daniel incluía levantar Ciro porque Deus tinha esse propósito de fazer com que Ciro conhecesse a soberania divina e fazer com que Ciro visse que Deus era o Senhor dos céus e por isso foi abençoado por Deus pelo Todo Poderoso e abençoou o povo e outros povos através de Ciro conheceram que Deus é um Deus verdadeiro então o resultado do despertamento proveniente de Deus é exatamente esse que Deus levanta Ciro e Ciro proclame para todos os homens como a gente leu que Deus de fato é o Senhor dos céus e é o Todo Poderoso então se você está aguardando uma resposta da tua oração saiba que ela virá em tempo oportuno se você se coloca diante da vontade de Deus eu sempre digo que Deus está no controle de tudo aquilo que nós deixamos Ele controlar porque nós temos o livre-arbítrio se você deixou permitiu que Deus controlasse a sua vida porque você tem o livre-arbítrio Ele e você orou Ele vai dar a resposta em tempo por tudo Ele vai atender a sua oração se você se submete à vontade dEle você vai entender que Deus vai atender a sua oração dentro da vontade dEle dentro do propósito dEle quando quando o crente entende isso ele consegue levar uma vida de oração sem pressa sem ansiedade sem culpa aguardando a vontade soberana de Deus sabendo que ele ora e o Senhor ouve e responde talvez não seja a resposta que queremos mas todas as respostas vêm porque quando temos este canal da oração estabelecido com Deus é um canal onde temos fluência para estarmos na presença de Deus e acatarmos tudo aquilo que ele tem para nós amém muito bem vamos lá a conclusão é acordai povos e nações e aí eu deixo um verso para nossa reflexão por isso diz desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá Efésios capítulo 5 versículo 14 é tempo de despertar alguns estão dormindo e quando a gente fala aqui despertar é um despertar para entender o que se passa com a humanidade entender entender aquilo que Deus tem como propósito vivemos um tempo de crise vivemos um tempo dessa pandemia que pegou a todos nós de surpresa quem imaginaria no começo deste ano que estaríamos fazendo aulas na nossa escola dominical aulas remotas aulas virtuais sem aulas presenciais quem diria quem pensaria que estaríamos nessas condições que a humanidade estaria sofrendo tanto com tantos milhões de pessoas mortas com tantas famílias enlutadas com tantas pessoas sofrendo e nós não sabíamos disso mas para tudo tem um propósito e diante desta crise que estamos vivendo nós temos que seguir o exemplo de Daniel esse bom exemplo de Daniel que nos mostra que em tempos de crise nós devemos ser despertados para orar para buscar ao Senhor para reconhecer Deus em tudo para saber que Deus tem algum propósito a ser realizado e nós devemos ser canal de Deus para a realização desse propósito instrumentos vasos nas mãos de Deus para a realização desse propósito então não adianta ficar chorando como ficaram chorando o outro grupo da Babilônia junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos nos lembrando de Sião não adianta ficar lembrando de Sião é preciso ver o que está acontecendo em Babilônia se colocar à disposição do Senhor isso é despertar desperta tu que dorme se alguém não está fazendo isso está dormindo então desperta tu que dorme vai orar então ora você tem mais tempo para orar em casa agora alguns tem tempo maior de oração em casa enfim tem várias coisas que nós podemos fazer nesse momento de crise é só nos despertarmos para isso desperta tu que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá se você está precisando de esclarecimento sobre a pandemia desperta levanta e o Senhor vai mostrar para você que exemplo de vida do profeta Daniel uma vida de oração e nós vimos aí que uma vida de oração vai muito mais além do que simplesmente ter uma quantidade de horas que se ora dizer que se ora tantos dias por semana tantas vezes por dia vai mais além do que isso vai de uma intimidade de fato genuína verdadeira que se tem com Deus e o que nos resta fazer para encerrar esta nossa lição essa primeira lição deste terceiro trimestre de 2020 é orar eu quero orar com você eu quero orar por você mas antes de orar com você e por você eu quero que dar aqui um recado para você que agora neste trimestre nós teremos muitas novidades acompanhe cada domingo cada domingo uma aula nossa aqui por este canal na nossa escola dominical acompanhe cada domingo que você vai ver uma novidade para cada domingo neste terceiro trimestre tá ok então fique aí fique ligado fique atento muito obrigado pela sua participação muito obrigado por estar conosco sabendo que a nossa escola dominical não parou e nem vai parar e ela vai continuar até o dia que Jesus vier nos arrebatar quer seja presencialmente quer seja remotamente como está acontecendo agora mas a nossa escola dominical não para tá bom oremos ao senhor então senhor muito obrigado por esta aula muito obrigado pela nossa escola dominical muito obrigado pela vida de cada um que está nos assistindo que nos assistiu e que continua assistindo senhor participando da nossa escola dominical todos esses domingos em que temos aqui ministrado a tua palavra abençoa a vida deles senhor eu não sei o que se passa na vida de cada um desses que estão assistindo não sei quais as suas dificuldades talvez as suas enfermidades mas o senhor sabe muito bem o senhor conhece muito bem e eu quero te pedir agora senhor que o senhor entre com providência na vida dessas pessoas abençoa senhor a sua casa abençoa as suas famílias abençoa os seus familiares abençoa senhor aliviando o sofrimento trazendo a tua paz trazendo a tua alegria senhor se as pessoas se estão sofrendo por enfermidade senhor que sejam curadas em teu nome se estão passando por necessidades senhor que sejam supridas as suas necessidades conforme o teu querer e a tua vontade meu senhor tem misericórdia de todos esses que estão assistindo tem misericórdia senhor da nossa igreja tem misericórdia da nossa escola dominical abençoa aqui o irmão Leis o Mauro o senhor companheiros que trabalham comigo abençoa todos os nossos professores aqueles que estão trabalhando senhor abençoa o nosso irmão Isaías na secretaria todos os que trabalham em prol da escola dominical abençoa todos os alunos abençoa todos os alunos que estão assistindo agora senhor porque eu os considero todos mesmo que não haja uma matrícula mas eu os considero alunos senhor abençoa a vida de cada um deles meu senhor também eu te peço senhor em prol da nossa nação em prol da humanidade no mundo senhor de forma geral que o senhor continue com a mão estendida que o senhor abençoe senhor as famílias enlutadas por esta pandemia senhor aqueles que perderam emprego abre a porta de emprego senhor alivie o sofrimento destas pessoas tem misericórdia nos ajude a vencer este momento de pandemia continua conosco senhor nós louvamos e agradecemos o teu santo bendito e precioso nome muito obrigado por todas as bênçãos em nome de Jesus nós oramos amém muito obrigado que Deus abençoe o seu domingo que Deus abençoe a sua semana que Deus abençoe a sua vida até a próxima fique com Deus amém